Bom, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. E vamos ver o que é um monômio, o que é um binômio, um trinômio, um polinômio. Vamos ver polinômios reduzidos, grau de um monômio, grau de um polinômio e vamos fazer alguns exercícios de fixação. Bom, essa aula tem como objetivo fazer com que vocês reconheçam um polinômio e consigam me dizer qual é o grau de um polinômio. Vocês também vão ser capazes de reconhecer um monômio, um binômio e um trinômio. Bom, o monômio, chamamos monômio a expressão algébrica formada por um único termo algébrico. Então, o monômio tem somente um termo, não é uma soma, não é uma subtração, não é uma divisão. Então, ele só possui um termo, como por exemplo, 2x, 4xy, x², 43y³. Já um binômio, ele é formado por dois termos, como por exemplo, o 2x mais 5n, 4xy³, menos 12, z menos 7y³ e x³, y mais x². Então, um monômio é formado por um termo e um binômio é formado por dois termos. Já o binômio pode ser uma soma ou subtração. Bom, um trinômio é composto por três termos. Então, como por exemplo aqui, é 4y mais z menos 2x, esse aqui é um trinômio. 4xy menos 3z³ mais 4 é outro trinômio. x² mais x mais 3 é outro trinômio. E 4 mais 3y³ menos z é outro trinômio. Então, vimos que um binômio é formado por dois termos, um monômio é formado por um termo e um trinômio é formado por três termos. Já um polinômio é uma expressão algébrica formada por dois ou mais termos algébricos. Então, um monômio é formado por um termo, um binômio é formado por dois termos, um trinômio é formado por três termos. Já um polinômio é formado por dois ou mais termos. Então, pode ser 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Aqui tem um de dois termos, que é x mais y. Tem outro de dois termos, que é 3x mais 4. Tem um de três termos, que é y³ mais 5 mais z². E tem outro de seis termos, que é zy² mais z mais x³ mais 12 mais k. Então, um polinômio é de dois ou mais termos. Então, pode ser qualquer um nesse intervalo aí. Então, já os polinômios reduzidos são situações em que eu tenho termos parecidos no mesmo polinômio e eu posso simplificar. Como é o caso de x² mais xy mais xy mais x² mais xy. Repara que eu tenho esse termo semelhante a esse termo, que é o x², e eu tenho três termos semelhantes também aqui, que é xy, xy, xy. Então, o que eu faço é reduzir. Eu faço a soma de x² com x², que vai me dar 2x². E eu faço a soma de xy mais xy mais xy, que dá mais 3xy. Então, eu reduzo esse polinômio grande em um polinômio pequeno. Repara que antes ele tinha um, dois, três, quatro, cinco. Cinco termos. E eu consigo reduzir para dois. Então, eu acabo reduzindo ele em um binômio. Então, o grau de um monômio, ele é dado por a soma dos expoentes de todas as variáveis que formam a parte literal do monômio. Então, nós vimos que a parte literal é a parte que contém as letras, que são as incógnitas. Então, é composto de uma parte literal e um coeficiente. Então, como por exemplo, esse monômio aqui, que é 9x³, o grau dele vai ser dado pela soma dos expoentes da parte literal. A parte literal é x³. Então, x tem expoente 3 e y tem expoente 1. O grau desse monômio vai ser 3 mais 1, que é igual a 4. O grau de um polinômio vai ser dado pelo termo algébrico de maior grau. Então, aqui eu tenho um termo algébrico, aqui eu tenho um segundo termo algébrico e aqui eu tenho um terceiro termo algébrico. Então, esse polinômio tem três termos. O termo de maior grau eu vou ter que analisar. O grau desse termo aqui é 2, porque a parte literal dele é o x e o expoente é 2. O segundo termo, 5x, o grau é 1, porque o expoente do x é 1. E o terceiro termo é 4x³. Então, o grau dele é 3. Então, o termo de maior grau desse polinômio é o 3 lá do x³. Então, eu digo que esse polinômio tem grau 3. Agora, vamos fazer alguns exercícios de fixação. Escreva o grau desse monômio aqui. 3, a², b⁵. Repara que a parte literal é a², b⁵. O que eu faço é somar os expoentes da parte literal. Então, o grau desse monômio vai ser dado por 2 mais 5, que é a soma dos expoentes, que vai dar 7. Aqui, 8x, também é um monômio. O grau dele é dado pelo grau da parte literal, que é o x, que tem o expoente 1. Então, o grau desse monômio é 1. Então, reduz as expressões a termos semelhantes. 2y mais 6y. Repara que esse binômio pode ser reduzido no monômio, porque esse termo é semelhante a esse termo. Ambos têm y. Então, o que eu faço é somar 2y com 6y, que vai dar 8y. Outro exercício é 5b menos 7b. Repara que o 5b é semelhante a esse 7b, e eu faço a subtração. 5 menos 7 vai me dar menos 2b. Bom, o outro exercício é, sendo x igual a 2 e y igual a 3, qual o valor numérico de 5x mais y? Então, eu tenho um binômio, mas eu conheço o valor de x e o valor de y. O que eu tenho que fazer é apenas substituir x no lugar de x, eu tenho que substituir 2 no lugar de x aqui, e 3 no lugar de y, que me dá 5 vezes 2, mais 3. 5 vezes 2 é 10, mais 3 dá 13. Bom, e essa é a referência da aula, eu usei o caderno do futuro, espero que vocês tenham aprendido e façam os exercícios. Até mais!